Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Nissan Kicks 2021 e o Hyundai Creta 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Hyundai Creta 2021 chega nas versões Atitude, Action, Smart Plus, Limited, e Prestige e pode ser comprado nas cores Preto Onyx, Branco Atlas, Prata Sand, Prata Brinsk, Cinza Silk, Azul ou Verde Amazon. O Nissan Kicks 2021 chega nas versões S, SV ou SL e pode ser comprado preto nas cores Preto Premium, Vermelho Malbec, Prata Classic, Cinza Grafite, Cinza Rust, Branco Diamond, Branco Diamond com teto preto, Preto com teto cinza, Prata com teto preto ou Cinza Rust com teto preto. O Hyundai Creta 2021 chega com duas opções de motores, o 1.6 e o 2.0. Este motor 1.6 tem 4 cilindros aspirado com 130 cv de potência coetanal e 123 com gasolina. Tem 16,5 kgfm de torque coetanal e 16 com gasolina. Faz em média 7,6 km por litro na cidade coetanal e 8,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,4 km por litro na cidade e 11,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 172 km por hora. Já o motor 2.0 tem 4 cilindros aspirado com 166 cv de potência coetanal e 156 com gasolina. Tem 20,5 kgfm de torque coetanal e 19,1 com gasolina. Faz em média 6,9 km por litro na cidade coetanal e 8,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,6 km por litro na cidade e 11,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 188 km por hora. O Nissan Kicks 2021 chega com motor 1.6 com 4 cilindros aspirado. Este motor tem 114 cv de potência coetanal e 15,5 kgfm de torque coetanal e gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade coetanal e 9,4 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,4 km por litro na cidade e 13,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 175 km por hora. As medidas do Hyundai Creta 2021 são comprimento 4,29 m, entre eixos 2,59 m, largura 1,78 m, altura 1,63 m, tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade do porta-malas é de 431 litros. Vem com freio a tambor na traseira. Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 6 marchas ou uma automática de 6 marchas. Direção elétrica. As medidas do Nissan Kicks 2021 são comprimento 4,29 m, entre eixos 2,62 m, largura 1,76 m, altura 1,59 m. Tem um tanque de combustível para 41 litros e a capacidade do porta-malas é de 432 litros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 velocidades ou uma CVT de 6 marchas. Direção elétrica. Os principais itens de série E do Hyundai Creta versão Prestige 2021 são faróis com projetor, lanternas Diamond Vision com luz em LED, maçanetas externas cromadas, retrovisor externo na cor da carroceria, barra de teto longitudinal na cor prata, faróis de neblina, luz de condição de una DRL em LED, painel de instrumento com supervision cluster, pomo da alavanca de câmbio com revestimento em couro, banco em couro sintético, revestimento das portas em couro sintético, maçanetas internas cromo acetinado, apoio de braço nas portas e no console central em couro, volante com revestimento em couro, freios ABS e EBD, monitoramento de pressão de pneus, travamento automático das portas e porta-malas a 20 km por hora, trava de segurança para crianças nas portas traseiras e isofix, destravamento automático das portas em caso de acidente, coluna de direção colapsável, lanternas indicador de direção nos retrovisores, cinto de segurança traseiro de 3 pontos, apoio de cabeça com regulagem de altura, imobilizador do motor, alarme volumétrico com sensor de inclinação, controle de tração e de estabilidade, sinalização de frenagem de emergência, assistente partida em rampa, faróis com iluminação lateral, airbag duplo, airbag laterais de tórax, airbag de cortina, ar-condicionado automático digital, vidros elétricos de anteiros e traseiros com função 1 toque e anti-esmagamento, trava elétrica das portas e porta-malas com comando na chave, chave presencial, telecomando de travamento das portas e porta-malas, retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicador de direção, computador de bordo com várias funções, parada e partida do motor automático, acionamento inteligente on-toque das luzes de direção, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro rebatível e bipartido 60x40, porta-óculos no console de teto, espelho de cortesia com iluminação no parasol motorista e passageiro, iluminação do porta-malas, controle interno da abertura do tanque de combustível, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático com controle no volante, saída de ar para os bancos traseiros, abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave, partida do motor por botão, banco do motorista com ventilação, retrovisor externo com rebatimento elétrico automático, câmera de ré com linha dinâmica, assentimento automático dos faróis, espelho de uso interno eletrocômico, carregador para celular sem fio e central multimídia blue media touchscreen de 7 polegadas, navegação GPS, TV digital, Ape, CarPlay, Android Auto, conexão Bluetooth, acesso à agenda histórica chamadas, reprodutor de fotos e vídeo, conexão USB, 4 alto-falantes, 2 Twitter, antena tipo barbatana e comando de áudio e Bluetooth no volante. Principais itens de série do Nissan Kicks 2021 versão SL são abertura da tampa de combustível por acionamento interno, abertura e fechamento das portas e vidros dianteiros traseiros através do controle remoto, abertura elétrica das portas e do porta-malas, acabamento dos bancos e detalhes das portas e reinvestimento sintético, acendimento inteligente dos faróis, apoio de braço central, apoio de cabeça dianteiro e traseiros separados ajustáveis para os 5 ocupantes, ar-condicionado automático digital, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro bipartido, chave inteligente presencial, controle de computador de bordo no volante, painel multifuncional HD de 7 polegadas com 12 funções, para-sol com espelho para motorista e passageiro, porta-copos no console central e nas portas, porta-malas com iluminação interna, porta-objetos nas laterais das portas dianteiras e traseiras, porta-revista dos bancos dianteiros, sistema eletrônico de ignição, abertura das portas sem uso de chave, tomada de 12 volts, vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema anti-esmagamento e um toque, volante com acabamento em revestimento sintético, volante com regulagem de altura e profundidade, aerofólio integrado na cor do veículo, farói dianteiro em LED com assinatura em LED, grade frontal com acabamento cromado, maçanetas externas cromadas, maçanetas internas de abertura das portas cromadas, manopa de câmbio com revestimento sintético e detalhes cromados, para-choque frontais e traseiros na cor do veículo, rack de teto longitudinal, retrovisor externo com regulagem elétrica com indicador de direção de LED na cor do veículo, retrovisor externo rebatível automaticamente com indicador de direção de LED, airbags duplo frontal, airbags laterais e de cortina, alarme perimétrico, bloqueio de ignição através do imobilizador do motor, cinto de segurança de três pontos para os cinco ocupantes, controle de tração e de estabilidade, controle inteligente de freio motor, desembaçador do vidro traseiro com temporizador, detector de objetos em movimento, estabilizador inteligente da carroceria, faróis de neblina, isofix, freios ABS com EBD e BA, limpador do parabriso dianteiro e traseiro com duas velocidades e controle intermitente variável, luz de freio em LED, piloto automático, assistente partida em rampa, travamento central automático das portas e porta-malas com veículo em movimento, visão 360 graus com imagem integrada ao display do rádio, multi-ape com rádio AM, FM, CD, DVD, player, função RDS, entrada auxiliar para MP3, conector USB, conexão à internet através de Wi-Fi e plataforma Android, downloads de aplicativos e conectividade CarPlay e Android, tela touchscreen colorida de sete polegadas e sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeter. O Hyundai Creta versão Atitude 2021 com motor 1.6 e transmissão manual sai a partir de R$ 76.990. Já a versão Action com transmissão automática e motor 1.6 sai a partir de R$ 81.990. Já a versão Smart Plus com motor 1.6 automático sai a partir de R$ 92.990. A versão Limited com motor 1.6 e transmissão automática sai a partir de R$ 101.990. A versão Prestige com motor 2.0 automático sai a partir de R$ 110.990. O Nissan Kicks versão S com motor 1.6 automático sai a partir de R$ 85.990. Já a versão S com transmissão CVT sai a partir de R$ 93.890. A versão SV com transmissão CVT sai a partir de R$ 101.590. Já a versão SV Pec Plus com transmissão CVT sai a partir de R$ 104.590. A versão SL CVT sai a partir de R$ 111.990. Já a versão SL PecTech sai a partir de R$ 114.390. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Nissan Kicks 2021 e o Hyundai Creta 2021. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!